A gente como pai, como mãe, principalmente esses dois campos, mas eu vou falar também para as pessoas que convivem com a criança, os avós, os tios que cuidam da criança, a gente tem essa tendência de querer que a criança haja conforme aquilo que a gente pensa, porque a gente é adulto e tem maturidade. Só que o mundo da criança é um mundo diferente de aprendizagem, de correções e de alternativas, de opções que ela precisa passar por esse processo. Você se coloca ali do lado da criança, você não se coloca no lugar da criança. Você mostra para a criança o entendimento que aquela dica que você está dando, aquele suporte, ele é sensato para a criança. Pede de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.